Amar É a lua ser a luz do seu olhar Luz que bebo, sonho e trata que caiu no mar Suspirar, perceber, respirar o ar que é você Acordar, sorrindo, ter o dia todo pra te ver O amor é um furadão, surgindo um coração Sem ter licença, apreendado, tempestade de desejos E o eclipse no final, um beijo O amor é extração, é inverno, é verão É como um raio de sol E até se tira o medo De enfrentar os riscos e entregar Amar É envelhecer querendo te abraçar Pedilhar no vinho A canção pra te eliminar Vai pegar ele Suspirar, perceber, respirar o ar que é você Acordar, sorrindo, ter o dia todo pra te ver O amor é um furadão, surgindo um coração Sem ter licença, apreendado Tempestade de desejos O eclipse no final, um beijo O amor é extração, é inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos e se entregar Do do do, do 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 Amar Do 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 Amar Legenda Adriana Zanotto